Este ano foi um ano surpreendente, desafiador. De repente a sala de aula estava vazia, sem as costumeiras risadas, conversas, barulhos de moeda. E todos os dias, no mesmo horário, eu estava lá, diante do espelho. Só que dessa vez, sozinha. Mas a dança ensina que a vida é fluida, que ela pode ser improvisada, e na maioria das vezes é. E que o equilíbrio é o próprio movimento. Encontramos um jeito de dançar, um jeito que tivemos que aprender juntas. E aprendemos. Aprendemos fazendo que a distância não é empecilho para dançarmos, para trocarmos nossos olhares, nossos afetos, nossas preocupações. Para dançarmos a vida tal qual ela é. E através da dança sentimos na pele, que é necessário agradecer a vida. Render-se a vida como ela é, para que sempre haja uma saída. Render-se a vida como ela é. Render-se a vida como ela é. É aí o balad, no gostoso e no quente. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti